Bom dia, meus amores. Pessoal, hoje, disse que chegou a praca da moto, hoje, desde quando a gente comprou, tentando transferir, e aí a praca disse que chegou, eu vou lá resolver isso. Ô, meus amores, liguei, sabe pra desejar um bom dia? Deus que abençoa a vida de todos, bom dia, pessoal, um dia abençoado pra todos. Meus amores, vou pegar o chapéu aqui, meus amores, sabe por quê? Pegar o chapéu, por causa do sol, pessoal, vai tá solta. Tô feliz, resolvi o negócio da moto, já tô com o documento da mão, meus amores. Já tá em casa, e eu vou indo lá embaixo. Eu ando assim, pessoal, sempre eu ganho roupas das pessoas, sabe? Ganho e adoro também, sabe? Adoro. Aí eu levo, as que servem pra minhas amigas, eu levo, entrego lá na casa delas. Tô indo, fazendo isso aí. Às vezes eu não filmo, sabe? Muita coisa. Porque a gente não quer filmar muita coisa. Mas é o que a gente, é o que eu faço, do dia a dia. Se eu ganho roupas, aí eu vou lá vender as coisas, às vezes eu já levo uma pra minhas amigas, que eu vejo que serve, né? E é todo assim, toda a minha vida. Se eu ganho, o pior é que eu chego lá na casa e a pessoa fala, ô Sueli, você trabalha sempre, você anda sempre e dá as coisas pros outros. Leve isso aqui e dá lá pro povo. E eu agradeço quem faz isso. Muito obrigada. Deus abençoa pelo carinho. E enquanto eu estiver ganhando, eu vou passando pra frente também, né? Aí, pessoal, vou trabalhar um pouquinho. Ver se eu recebo dinheiro. Que eu vendi, esqueço produto, cura tudo. E hoje é, depois do dia 1º, dia 10, é dia de correr atrás do dinheiro. Que o pessoal recebe e paga a gente. E a gente paga quem a gente deve também. Então é assim, é uma corrente, pessoal. O pagamento é uma corrente. Que ela vai vindo de escada. Por quê? Porque Maria pagou José. José pagou Antônia. Antônia pagou Sebastião. Sebastião pagou a Maria. Por quê? Porque a corrente do bem, da sinceridade, tá certa. Por exemplo, uma comparação pra vocês. Maria não pagou José. José não pagou Antônia. Antônia não pagou Manuel. Porque Manuel não pagou ele. Então, é assim, pessoal. É uma corrente. E quando você recebe que tá tudo certo, lá na frente vai dar certo também. Então, vamos manter a corrente nossa certa. E confiando em Deus. Pedindo a Jesus, ilumina nós com o sangue precioso dele. Vem Jesus abençoar o nosso dia. Nos guardar debaixo do teu amor, da tua misericórdia. Proteger. Que aonde nós chegar, que o seu amor, o Espírito Santo e Deus esteja conosco também. Abençoa todo o povo. Que aonde eu for, que a paz e o amor possam estar junto comigo. E que seja abençoado poderosamente todo o pessoal do canal e a minha vida. Amém. E também é orando hoje. Hoje não. Sempre oro. Mas hoje eu tô orando nos vídeos. Né, gente? Meus amores, então já tô indo. Vou fazer cobrança hoje. Vou levando chapéu. Tô de camisa por causa do sol. E chega na casa da minha amiga lá na primeira casa. Que eu parar, vou colocar meu chapéu. Aqui o sol já tá quente. Então, tô indo fazer cobrança, meus amores. Aproveitando. Tentando vender também. Feliz da vida, pessoal. Tô feliz de verdade. Se eu estivesse triste, eu tava chorando. E reclamando. Eu tô feliz e feliz mesmo. Bora, pessoal. Sair, andar. E se divertir. Por onde andar. Aproveitar o momento. O momento é esse e é agora. Nossa vida é essa. Vamos aproveitar ela. Desfrutar as maravilhas do amor de Jesus. Né? Encontra uma pessoa que você gosta. De idade. Dá um beijo, um abraço gostoso. E dá carinho. Pra quem sente necessidade de receber. Isso é importante. Né? Então, bora. Sabe por quê? Eu sinto ainda que a minha vida vai mudar? Porque ganho pouco. Não ganho muito. Mas eu economizo. Eu faço meu chapéu. Tem vezes que eu faço a minha brusa. Eu tento economizar em todas essas coisas. Conserto minha bolsa. Porque eu ainda não tenho uma casa. Se eu tivesse uma casa, eu tava mais sossegada. Então, se eu não economizar, nunca vou conseguir comprar uma casa. Ter meu carro. Pra mim ir pra cidade vizinha. Resolver minhas coisas. Né, gente? Que andar de circular. Coisa que você faz dentro de meia hora. Você faz em dois dias lá. Um dia inteiro. De carro. De carro você faz em meia hora. Aí você fica o dia inteiro lá esperando o ônibus pra voltar. E indo de ônibus. Então, por isso que eu vou economizar. E lutar muito na vida. Pra mim vencer. Junto com vocês. Ó, gente. Minha pulseirinha, ó. Minha pulseirinha tem um tipo um pône, ó. Só uma pulseirinha minha, pessoal. Ó, que pulseira linda, hein? Meus amores, tô indo pra casa. Passei aqui na casa de uma colega minha. E pra casa não. Vou passar ainda lá pra frente ainda. Vou levar uns shorts lá pra uma amiga minha. Ver se serve nela. Se não serve, eu mando pra frente. Então, aí eu vou indo. Meu amor, fica com Deus, tá? E amanhã, se Deus quiser, Eu volto pra pintar teu cabelo. Tchau, meu anjo. Tchau. O destino da gente. O dia. Acontece as coisas assim, Esprevisto na vida, né, gente? O destino da gente. A gente só sabe quando sai de casa e volta, né? Eu vou ir na bicicletaria, pessoal. Minha bicicleta, do nada, sabe? Tava parada. Eu montei o pneu bucho. Que furou. Vou ir na bicicletaria agora. Passar na casa de uma colega. E de lá, vou na bicicletaria. Consertar a bicicleta. Meus amores. Paisagem bonita, pessoal. É, moera. Fica quieta aí. Estão atrapalhando o meu vídeo. Vem, pessoal. Eu tô aqui na pracinha já. Tô em consertar meu carro. Furou o pneu, minha filha. Consertar meu carro. Saí lá de baixo pra ir consertar o carro. Então, pessoal. Tô indo. Tô no meio da cidade. Ali tem umas amigas minhas que trabalham ali, ó. Olha lá elas lá. Toda feliz lá. Sorrindo, alegre da vida. Então, eu tô no meio da cidade. Empurrando a bicicleta e indo consertar. Eu tava trabalhando. Mas aí, quando desceu o imprevisto, furou o pneu. Mudou toda a minha corrida, a minha trajetada. A minha estrada, tudo mudou. Por quê? Furou o pneu, pessoal. Tem que consertar. Se não, eu tô na roça desse jeito. Né, pessoal? Bora consertar o pneu. Daqui a pouco, eu chego lá. Nos meus cálculos, daqui quase uma meia hora pra me chegar lá. Eu ando devagar. Empurrando a bicicleta e tá cheia, ó. A carga. Olha lá. Eu vou voltar com a bicicleta nas costas. E com o maior de bolso, não. Vou empurrando a bicicleta. Então, eu vou ir lá, pessoal. Quando eu consertar, eu te conto. Se deu certo, quanto que foi. Pessoal, acho que eu vou passar pela rua de baixo. Tô de chapéu, camisa. Roupa de trabalho. No meio da avenida. Eu vou passar pela rua de baixo, pessoal. Não sei, não. Se eu vou continuar pela avenida desse jeito, eu tô meio indeciso, assim. Qualquer coisa, eu vou derrubar na próxima rua, já. Pra baixo. Meus amores, pegando a segunda rua. Vou pela rua de baixo, pessoal. Eu tô trabalhando lá embaixo, né. E aí, voltar pela avenida principal. Não que eu tô com vergonha. É que... Tô cansada, pessoal. Tô cansada, assim. Andando rápido, empurrando a bicicleta. Aí, eu vou pegar a segunda rua. Melhor. Aí, depois, quando eu voltar de bicicleta, montada, eu posso até voltar pela rua principal. Mas eu vou pegar essa segunda rua aqui e vai ser melhor pra mim. Vamos embora, meus amores. Pela rua de baixo. Viu, gente? Anunciando. O carro aqui, tudo anuncia. Anuncia quando vende coisas na promoção. Anuncia quando tá vendendo pongonha. E anuncia quando... Tudo não tem coisa. É venda. Olha lá. Falei? Quer a pongonha? Eita, pessoal. A Diana, quando vê, ela já fica doente na hora. Mãe, tem cinco reais pra comprar a pongonha. Quando tem, eu já dou logo. Porque, né. Ela gosta. Eu gosto também. Mas ela gosta mais que eu. Gente, agora que tô chegando aqui na bicicletaria. Tô chegando perto ainda, tá. Sem tantos lugares, gente. Tantos lugares. Bem-vindo andando. Pessoal, acho que eu gastei quase uma hora de viagem pra bicicletaria consertar a bicicleta. Meus amores, já cheguei na bicicletaria, pessoal. Já tá consertando. Consertando a bicicletaria. Tô sentada aqui, descansando. Esperando terminar, ficar pronto. Cheguei. Demorei chegar, hein. Passei em tanto lugar. Vem andando devagarzinho. Cheguei agora. Agora pouco. Terminando a consertar, eu já vou sair, pessoal. Vou lá embaixo, ver se eu recebo um dinheiro ainda. Hoje, se Deus quiser. Falo direto, né, pessoal. Dia 1º até o dia 10 é o dia de correr atrás de receber. Porque a gente vende as coisas pra essa data. Já consertou a bicicleta e eu tô passando em outra casa. Andando, pessoal. Eles recebem o dinheiro e vendendo. É isso aí. Já consertou, pessoal. Já não tô mais a pé. Gente, olá, meus amores. Eita, pessoal. Já cheguei, pessoal. Cheguei na minha tia. Que eu tô, sabe, fazendo cobrança hoje. Trabalhando, vendendo. Aí passei na minha tia aqui pra ver ela. Gente, cada coisa que a gente fica sabendo, que a gente fica triste. Chega a dar um nó na garganta do que a gente fica sabendo, né, gente. Pelo amor de Deus. Fui lá, tia, consertar a minha bicicleta. Cheguei lá da bicicletaria agora. Então, pessoal, sabe o que a tia tá contando pra mim? Ela passou mal. Foi pro posto de saúde e chegou lá. Tinha um celular que ela tinha comprado. Tinha dois meses. Não roubaram o celular dela? Gente, pelo amor de Deus. Cadê o amor desse povo, meu Deus do céu? Olha. Onde vai parar o ser humano? Se a mulher passa mal, desmaia e rouba o povo, rouba o celular dela. No posto de saúde, gente. Da cidade de Mariluz. Não foi, tia? Posto de saúde aqui? Tava na bolsa e na hora que eu desmaiei, não sei como que foi, quando eu voltei e a neiva pegou todo o meu celular, ela foi procurando o celular e não tava na bolsa mais. Roubaram da bolsa? Tiraram da bolsa. Agora, quem levou, eu não sei. Só sei que roubaram. Já pensou? Não foi perdido, não foi nada. Foi tirado da minha bolsa. Dentro do posto de saúde. Da posto de saúde. E aproveitando a minha situação. Da cidade aqui de Mariluz mesmo, né? Posto de saúde, né? Aqui do posto de saúde mesmo, doutor Luz. É. Tá aí, pessoal. Minha tia passou mal, foi pro hospital. E ela tava com o celular novo na bolsa, que ela tinha comprado, tinha dois meses. Aí enfiaram a mão na bolsa dela e roubaram o celular dela. Quando ela passou mal, tava sozinha, desmaiou, né? Então, é triste isso aí, é lamentável, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, só a misericórdia de Deus, né? Eu não tenho nada pra falar, né? Essa pessoa que fez isso, tem que apanhar ela na mão de Deus. Fala, Jesus, essa pessoa tá nas tuas mãos. Faz o teu querer e a tua vontade na vida dessa pessoa, que se aproveitou de uma pessoa que ficou doente. De uma pessoa que não tava em si, nesse momento, né? Naquele momento lá. Tia passou mal, tiraram o celular da bolsa dela, roubaram. Você acha, gente? Ladrão, ladrão, dentro do posto de saúde, né? Não dá pra confiar em ninguém nesse mundo mais. Nem ninguém, só a misericórdia. Só isso que eu tenho que falar. Porque se a pessoa passa mal, gente, e a pessoa enfia a mão na bolsa e rouba a bolsa da pessoa, né? Ela não quis aparecer, não, que é muito tímida, mas ela tá muito triste com essa situação que aconteceu, né? Nesse tempo atrás, porque é uma falta de amor, né? Uma que é uma falta de consideração pela pessoa que passou mal, né? A pessoa, só a misericórdia de Deus, né? Só a misericórdia. A gente anda aí, tia. Por isso que eu falo quando você sai de casa, ô Jesus, vamos junto comigo, porque só dá pra confiar em Deus nesse mundo aqui. Aqui, mas já, já nós estamos indo pra casa, pessoal. Andando, recebendo, vendendo. Algum lugar dá certo, outro não dá pra hoje, mas outro dia vai dar. E assim vai, né? Mas não vamos me tristecer com essa história triste que aconteceu, né? Eu fiquei triste que aconteceu isso, né? Coitada, fiquei com dó, porque quando a pessoa tá doente, precisa de amor, né? Não precisa de uma pessoa enfiar a mão na bolsa e roubar ainda a pessoa, né? Misericórdia, né? É lamentável isso. Gente, fui na minha tia. Ela tava contando lá aquela história triste lá, né? Fiquei triste também com aquilo. Nunca vi tanta falta de amor, mas fazer o quê, né? Só Deus na causa. Gente, você acredita que a minha bicicleta, o pneu tá murcho, a mesma coisa que eu mandei arrumar agora, eu paguei cinco reais pra arrumar. Vou voltar lá, esse rapaz conserta pra mim. Enquanto é tempo, né? Se eu demorar um pouco, ele vai embora. Dá a noite, eu empurrando a bicicleta nas estradas. Então, eu tô voltando na bicicletaria, meus amores. Que luta hoje, hein? Pensa numa luta, pensei que dava a borra o pneu. Tá murcho de novo, tudo atrás, o mesmo que arrumei. Estou ali, esperando arrumar a bicicletaria, ele tá arrumando lá de novo. E tô aqui na lodinha de uma colega minha, que fica do lado da bicicletaria. Olha lá. A bicicletaria vem aqui, aqui é a lojinha. Eu vou ficar ocupando o tempo pra ver alguma coisa. Só olhar, né, pessoal? Não paga pra olhar. Né? Não paga pra olhar, né? Consegui o seu copo. Você tá? Que bom. Eu e o meu irmão. Então, que bom. Eu estou lá em São Paulo. Sério? Continua seguindo. E hoje? Aí, como é que é teu nome? Silvana. E ó, hoje eu tô na lojinha da Silvana aqui, ó. O seu irmão dela segue a gente. Hoje eu tô na lojinha dela. Fui levar a bicicleta pra consertar, não deu certo. Aí, passei na minha tia, sorte que é pra trás da bicicletaria. Voltei de novo na bicicletaria. Eita, quem luta, né? Sinal que nós... Tá vivo, né? É. Só não passa luta quem morreu, né, filho? Fui na bicicletaria de novo. Ele falou que tava vazando pelo bico. Não tava furado dessa vez, não. Só aquela vez. Aí eu vou indo. Que Deus abençoe que não murcha de novo. Porque se não, aí eu vou ter que empurrar na bicicleta. Porque já tá de tarde. Não tem que voltar na bicicletaria, não. Bora, pessoal. Acabei negociando ali. Pessoal, a bicicleta murcha o pneu e eu faço um negócio. Deus opera. Deus opera onde ninguém imagina. Meu pai maravilhoso. Vambora, meus amores. Passar no seu título e entregar uma brusa pra ele lá de frio. Só passar no seu título. Não vou nem descer. Só levar a brusa lá e ir pra casa. Pra casa não. Pegar essa rua reta e passar em duas casas. Na mesma estrada indo pra minha casa. Graças a Deus. A conta que eu vou receber é no caminho da minha casa agora. E aí eu chego em casa. Graças a Deus. Um dia maravilhoso. Cheio de fé. Perseverança. Confiança. E esperança em Deus. Põe de café. Fui duas vezes na bicicletaria já hoje. Ainda bem que eu acabei vendendo um negócio lá perto da bicicletaria. Ô, Soutinho, você gostou da brusa? Boa. Gostou da brusa? Gostei. Ficou feliz? Então tá bom. Gosto? Deus que ajude. Amém. Nós tudo. Curte lá, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte. Deixe seu like. Inscreva no canal ainda que não é inscrito. Inscreva no canal porque você tem amor. Inscreva no canal que você vai ver muitas novidades. Muitas coisas maravilhosas. Viu? Deixa eu dizer. Vai, Soutinho. Curte. Faz, Soutinho, dedinho. Joia. Joinha. E curte lá porque ele gosta de um cafezinho aqui, ó. Meio docinho, da Florinda. Hoje eu não sei não, Soutinho. Só comi, ó. O que eu comi hoje. Um pedaço de queijo, um golo de café. Um golo de café, um pedaço de mandioca. Meio pão, um ovo frito. Mas por isso não. É o que eu comi hoje. Por isso não. Ainda tem um ano de comida. Não, amor. Não quero comida hoje, não. Hoje eu tô com fome, não. Se quiser. Vou subir, pessoal. Vambora comigo. Vamos passar em duas casas ainda e ir pra casa. Mas o dia hoje foi cansativo, Florinda. Só de ir na bicicletaria duas vezes. Ainda bem que eu encontrei uma mulher da lojinha lá perto que acompanha o canal. Me alegrou. Falei, Soutinho, meus irmãos lá de São Paulo acompanham o teu canal. Eu também acompanho. Falei, continua dando uma força. Olha que bonito o lugar. Pessoal, tá? Vamos fazer um comentário aqui. Que eu e o seu Tito, uma hora nós vamos fazer comercial do Banco Itaú. Tem uma mulher do Banco Itaú lá que ela é feia e feliz. E eu e o seu Tito tirando foto nós dois aqui, né? Nós tiramos assim, né? Nós dois. É mesmo. E trai ela também. Igualzinha a mulher do Banco Itaú. Feinha e feliz com aquela carinha dela assim. Então, trai ela junto. Aí quando contratar nós, seu Tito, aí sim, né? Aí nossa vida muda. Porque daí você vai pagar nós, né? O banco tem dinheiro, né? Seu Tito. Já tô indo pra... Subindo pra rua de casa e falta duas casas ainda pra ir, mas é caminho de casa já. Graças a Deus. Tudo é caminho. E eu já tô indo. Esse é meu dia de trabalho, de luta, de rotina, de vitória. De ida na bicicletaria duas vezes. E a sua luta só termina quando chegar em casa. Eu vou tomar um banho pra descansar, vou jantar. Porque eu levei uma carreira de um cachorro agorinha ali. Olha os olhos. Olha os olhos, pessoal. De quem levou uma carreira de um cachorro ali agorinha. Não me mordeu não, graças a Deus. Né, pessoal? Se tivesse mordido, pessoal já do canal já ia escutar. Eu reclamando até lá. Rateando e mostrando o lugar. Mas graças a Deus, né, pessoal? Uma boa notícia pra vocês. Igual a Sueli, né? Quando a Sueli tá zangada ou triste com alguma coisa. O dia inteiro lamentando. Mas não. O motivo meu é falar. Tô feliz, feliz. Agradecida por Jesus ser o rei da minha vida. E ter abençoado meu dia e minha vida. E o seu também. Agradeço a Jesus pela vida de cada um que assiste meu canal. E cramo a Deus pra abençoar todos que verem eu. Dessa mulher aqui lutadora. Cheia de amor no coração. Que receba a bênção na vida deles. E o cachorro passou pelo buraco do... Do portão, sabe? Milagrade. Saiu pra fora. Ela tava cantando cansada, que eu nem fiquei com medo. Ai, meu Deus. Vai lá pra lá, cachorro. Aí ele quietou. Mas hoje eu não aguento correr de cachorro, não, gente. Se me dá um carreirão... Aí eu desmonto aqui. Porque hoje eu não tô pra correr de cachorro. Encontrei dois no caminho, pessoal. O dia de hoje foi só... Foi lutado, hein? É doido. Eu não contava com esse dia tão esforçado. Né, pessoal? Passa um rapaz me olhando ali. O pior é que o bichinho é bonito pra caramba. Ó, gente. Só não ver... Só não ver as coisas lindas da Terra que não tem zói, né, gente? Mas olhar com moderação. Consideração. E... É isso aí, pessoal. Não sei se vocês entenderam, mas... Gente, é a noite. Meus amores. É a noitinha. E eu tô indo pra casa ainda, pessoal. Eu tava trabalhando ainda. Fui numa casa recebendo dinheiro. Vendendo. Passando nos lugares que eu tô acostumada a ir. Ainda tem uma casa pra ir ainda. Já é... Eu acho que já é quase umas... Já é umas seis e pouco. Da tarde... Quase sete, eu acho. Porque o sol já tá... Já tá se pondo. Ainda tem uma casa pra mim ir. Mas é caminho indo pra minha casa. Graças a Deus. A última casa que eu vou... Por hoje, né? Receber. E tá dando tudo certo. Graças a Deus. Essa é a luta do meu dia inteiro. Fui cansada, pessoal. Não consegui almoçar hoje. Hoje eu comi... O que eu comi eu falei lá. Na casinha. Sua títica lá embaixo, né? Então não consegui almoçar hoje. E... Não sei se é... A correria. E a luta da vida, né? Mas... Eu pretendo jantar. Quando chegar em casa, fazer uma janta e jantar. O pessoal do canal... Cheguei na casa da Maria. E... É a... Caminho de casa, pessoal. Pega de presente pra vocês. Ó. Na noite. Nesta noite. Olha o cheiro. Que linda, né, gente? Olha o sol já tá se pondo. Lá atrás. Atrás da natureza e das flores. Aí eu vou pra casa. É. Já eu indo pra casa, Maria. Trabalho o dia inteiro, Maria. É uma correria, correria. É a noitinha já. E eu tô indo pra casa. Consegui, deu certo. Passei na última casa da noite. Do dia. E recebi, deu tudo certo. Graças a Deus. Obrigada, Jesus, por esse dia maravilhoso. O que eu tava planejado pra hoje, conseguir concluir. Graças a Deus. Muito obrigada, Jesus. Tô indo pra casa ainda. Encontrou uma menininha aqui, pessoal. Que tem um roller lá em casa pra doar. E eu vou dar umas mortas com ele. Aí vou doar. Porque a Jane quer que eu ande junto com ela, né? Que tem um roller lá em casa dela. Aí eu vou doar pra ela. Tô aqui combinando o dia. E indo pra casa, gente. O trabalho terminou. Indo pra casa. Vambora, indo pra casa, pessoal. Que tá à noite. Então é bonita. Olha, pessoal. Lavando a louça. É, pessoal. Correria da vida. Nem tomei banho, não. Tô arrumando janta aqui mais a Jane. E lavando a louça. Cheguei do trabalho agora há pouco. Não tomei banho ainda. Ainda tão bonita, pessoal. Dá pra um gasto ainda. O pessoal quer saber quem tá aí. Ei, namorada. Namorada tá aí. Eu fiquei linda assim esperando ele chegar. Deu até pra ir se arrumar. Se amar, né, pessoal. Parece que pra quem ama, fedor de bola é cheio, né? Se amar, né? Porque hoje eu não tive tempo não, pessoal. Também é jodiadinha, olha. Eu não fiz nada. Cheguei em casa. Tô aqui lavando louça, organizando a casa. Depois que eu vou tomar um banho, pitear o cabelo. Sempre percebendo que a pessoa lavou a louça. Fica linda, maravilhosa. Pessoal, não sei o que tá acontecendo comigo. Não sei o que acontece. Sem perceber, ó. Eu levanto e tô lavando louça, conversando com a Jane. Quando eu for ver, eu já tô terminando a louça e eu nem planejei lavar a louça. Eu tô desse jeito. Parece que é elétrica. Que é isso? O seu tá ali. Cortou o cabelo. Não manja, pessoal. Olha o seu. Você cortou o cabelo? Cortei. Eita. Ficou bonitinho? Cabelo cortado? Curte lá, pessoal. Quem achou o cabelo do seu bom? Só que não levanta muito o astral dele, não, porque eu ainda não me arrumei hoje. Não deixa muito tempo. Sabe, né, pessoal? Normal, assim, sabe? Age normalmente. Age normalmente aí, gente. Porque eu trabalho o dia inteiro. O vídeo pra trás vai mostrar o meu trajeto do dia inteiro. Indo na bicicletaria duas vezes. Indo de um lado da cidade e do outro lado também. E ainda tá bonitinha, pessoal. Tá bonitinha de seu? Ô, meu. Ó, gente. Nós estamos fazendo o arroz aqui. Poxa, não tem feijão? Tem. Tem feijão ainda. Tem que esquentar. Você vai fazer mistura, Jane? Não sei. Tem que tirar o canto. Tem que tirar a cor. Então, pessoal. Vai estar saindo uma janta aqui. Vamos esperar mais um pouquinho. Que já tá pronto. Tchau, tchau.